Boa noite, eu fiz aquele último vídeo analisando o que que seria se o Temer fosse afastado, uma possibilidade cada vez mais latente. Diante de tudo que a gente vê acontecer, em primeiro lugar, eu queria analisar algumas questões. As pessoas, depois de ter visto a delação premiada do Wesley, é uma coisa impressionante, impressionante. Ele é um ser tão execrado, porque primeiro ele traz amigos, se são corruptos, se são um, sabe, não importa. Até então foram amigos. Ele trai os amigos, vende o povo inteiro brasileiro e algumas coisas ainda querem fazer ele de herói nacional. Olha, na prisão comum, ele certamente seria tratado como um estuprador. E uma coisa que eu vi, num comentário que eu fiz, que eu brinquei com uma amiga minha, que tem aquela caricatura de... com uma mulher que tacou a panela enfiado. E ela falou... Ela falou assim, que... Ela falou assim, panela, enfia no rabo, quem não sabe votar. Fica a dica. E aí, eu quero analisar isso um pouquinho, porque é o seguinte, imagina que tem muita gente pedindo direto já agora, cara, o que o presidente faz nesse circo chamado congresso? Imagina que você pega o cara mais honesto, mais capaz do mundo, coloca na frente daquele congresso, o que ele vai conseguir lá, cara? Olha, na delação do Guesli, ficou comprovado que todos estão mais sujos do que pau de galinheiro. Não tem cara que fala assim, ah não, porque tem um outro honesto. Fica muito difícil de acreditar. E eles falam de somas astronômicas. E ele falou uma coisa no depoimento dele, que eu achei muito interessante, que ele falou assim, no finalzinho já da delação, é que o Aécio ia indicar um cara para diretor de Vale, aí ele tinha pedido 40 milhões, 40 milhões, cara, 40. As pessoas estão perdendo a noção. E aí esses 40 milhões, ele recuperaria, porque o diretor da Vale, que é uma indicação política, ele repassaria contratos para ele, ele poderia fazer negócio. Assim que funciona. Sabe, todas essas... As pessoas me chamaram várias vezes de adepto de teoria de conspiração, por falar que os políticos são apenas marionetes na mão desses caras. E o Guesley é a prova. E o Odebrecht ainda estou começando a ver depoimento. Aliás, isso também é uma outra pergunta que precisa ser feita. Por que o Odebrecht recebeu tantos anos de prisão e o Guesley sai livremente, cara, vai para os Estados Unidos de Malicuia? Como a justiça autoriza isso, cara? Que justiça é essa, sabe? Delação premiada, cara. Isso não é da eleção premiada, não, cara. Isso é o primeiro prêmio na loteria. É, cara, fica difícil de entender, sinceramente, cara. E aí eu penso o seguinte também. Cara, JBS é uma das... Já imaginou-se os cartéis do banco ou das telefônicas que foram privatizadas começassem a falar? E aí eu queria ainda aprofundar um pouquinho sobre o voto sem uma arma, que a imprensa sempre divulga. Sim, é uma arma deles para manter o domínio sobre nós. Porque, cara, sinceramente, os caras, os finalistas que são apresentados, isso mundialmente, são uma verdadeira opção. Sabe? Não são opção. O capital já pré-escolheu, já pré-selecionou as pessoas possíveis para serem candidatos a presidente, a não sei o quê, não sei o quê. E, cara, não são opção, não são opção, os dois são farinha do mesmo saco. Então, você... Eles querem dizer assim, ah, você é culpado porque você botou errado, você botou no Lula, você botou no Aécio, você botou no Fernando Henrique. A culpa é sua. Cara, é impressionante, cara, como a gente não consegue romper esse pensamento, sabe, como a gente não consegue ampliar o horizonte para ver que isso tudo é balela. A democracia representativa não existe. É tudo menos democracia, porque eles já pré-selecionaram os candidatos e você pode votar naqueles que eles pré-selecionaram. E dizem que você que está votando no Congresso, sem dinheiro, cara, ninguém não vota. Até tinha uma amiga minha que atende muito da esquerda, ah, a gente conseguiu financiar a campanha do Freixo. Eu quero nem entrar no mérito, se ele é bom, se não é bom. Mas eu falei para ela, cara, e ele chegou? Não chegou porque não teve dinheiro. Cara, é a mesma coisa. É como se uma lojinha, na esquina, quisesse brigar com o supermercado. Não tem como. O cara vai perder sempre. E... Aí, às vezes, as pessoas me falam assim, pô, o que você sugere, então? O que você só critica? Você tem uma solução? Cara, vocês vão me chamar de utópico. Mas a solução que eu teria seria a seguinte. Acabo com todos os partidos. Porque, cara, esse Caixa 2, nas relações ficou claro também como eles... Como é manuseado em todos os partidos, como essas contribuições, cara, é só dinheiro sujo, dinheiro mundo. Só serve para corrupção, sabe? Para corromper fulano e... E tudo dentro dos partidos, cara. E esse juiz, ele também falou, cara, fazer um contrato de 100 milhões, fictício. Cara, sabe o que que é? Cara, você não paga 50 prata no leão. Cara, tu toma uma mordida depois. Você omite um ganho que você teve e ninguém te pega. Cara, ninguém coloca uma multa astronômica em cima e ninguém consegue fazer contratos fictícios de 100 milhões, sabe? Então, primeiro, cara, acaba com essa porra desses partidos, porque é fonte de qualquer corrupção. Ah, mas como que as pessoas se elegeriam? Ah, você quer ser candidato? Então você abre um CPF ou um CNPJ com a candidatura. E todas as contas têm que ser publicadas online. Tudo. Recebi doação aqui. E é uma contabilidade online. Sabe? Pra qualquer pessoa poder acessar. E aí tem pessoas que falam assim, ah, mas como que vai... Como que vai acabar com o partido e não sei o quê? Cara, é o seguinte. Se você não muda o que tá aí, nada vai mudar. A Lava Jato, ela foi inspirada na Operação Mãos Limpas na Itália. Sabe qual é a situação hoje da Itália? A Cosa Nostra, ela foi enfraquecida e aí acabou. E hoje você tem uma máfia muito pior ainda, que se chama Drangueta. Ou seja, você é que nem a Hidra. Aquela mitologia grega que tem as cabeças, você corta uma cabeça e nasce em dois no lugar dela. E a mesma coisa que vai acontecer no Brasil. Se a gente não mudar o sistema, se a gente não, sabe, não começar a abrir o nosso pensamento pra realmente mudar aquilo que tá aí e começando pelos partidos, nada vai ser feito. Vai ser que nem a Hidra. Você corta a cabeça do fulano, do Beltrano, não sei o quê, coloca ele como voz de espiatório na imprensa. Mas lá no fundo eles continuam agindo. E daqui a pouco, tá tudo de volta. É, eu sei que é difícil, é utópico, porque a maioria ainda vai me chamar de adepto de teoria de conspiração e que não funciona assim, que não existe. É que eu tô viajando na maionese. Viajo na maionese, pra mim, hoje, com toda a compreensão que eu tenho, é você achar que com o teu voto tu vai mudar alguma coisa. E direto já vão modificar ou mudar alguma coisa no Brasil. Você apenas coloca um... um cara lá na frente do congresso que tá corrupto até a alma. E... não tem muito o que falar, sabe? É isso que precisa ser analisado. É precisa atacar o sistema. Caso contrário, não vejo solução.